E aí gurizada, beleza? Jarbas na área, tô aqui pra começar mais um vídeo pro canal E hoje é o seguinte, moçada do céu, hoje é um dia muito bacana, a gente tá muito feliz, tá muito empolgado Por que gurizada? A gente tá indo pro Beto Carreiro World Hoje é sabadão, então agora são 4h50 da manhã A gente tá se arrumando pra ir pro Beto Carreiro, moçada, é isso mesmo A gente já comprou os ingressos, tá tudo certinho Tô falando meio baixo porque é de madrugada ainda e pra não acordar os vizinhos aqui no prédio Mas enfim galera, tamo se arrumando, eu já tomei meu banho Daqui a pouco eu vou tomar meu cafezinho, minha esposa tá ali no quarto, tá arrumando a Thayla Ela também tá se arrumando e a gente já tá indo Deixamos as nossas malas todas prontas já, só tamo aí nos finalmente, já arrumando o que falta Pra gente ir pro Beto Carreiro, gurizada, a gente tá muito contente, tá muito feliz Eu fui um tempo atrás, mas eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, então já faz um bom tempinho aí, né E moçada, tô muito contente, como já falei, a minha filha também tá pulando de alegria Minha esposa também tá bem feliz porque tipo, faz tempo que a gente não foi, sabe Elas também já foram Como eu falei pra vocês, tamo arrumando as nossas coisas Tá aqui meu drone, vou levar o dronezinho pra fazer algumas filmagens Tá aqui os nossos ingressos, gurizada E é isso Molecote, então vai ser um vídeo bem bacana Vai ser uns vídeos aí, show de bola Como eu falei, tô levando o drone aí E eu vou gravar bastante pra vocês, eu vou gravar toda a nossa viagem, todo o nosso rolê pra vocês estarem acompanhando E gurizada, é o seguinte, eu vou pedir pra vocês Já se inscreve no canal aí, ativa as notificações Deixa aquele like também, que me ajuda bastante, beleza? Compartilha esse vídeo aí com a gurizada pra que o canal cresça, pra que o canal se desenvolva aí E vocês vão vendo os vídeos do papi aqui Mas chega de delongas, vamos arrumar o que tem pra arrumar ainda, algumas coisinhas ali E eu vou gravando tudo pra vocês Então, vem com a gente moçada Moçada, é o seguinte, parei no poço pra abastecer o carro Já enchi o tanque, agora é só a gente pro Beto Carreiro Peguei também um energético aí pra gente tomar Porque, cara, dormi bem pouco essa noite, sabe? Então eu vou me enfrentar uma viagem longa aí E o energético é show de bola Então tamo aí, a minha esposa já tá lá dentro do carro lá, não sei se vocês conseguem ver Oi, meu bem Oi, Otso Certo Ansiosa pelo que o Beto Carreiro? Foi demais, demorou, mas chegou É verdade, né? Moçada, eu ia tomar café lá em casa, cara Mas acabei que nem tomando A gente vai parar num lugar que, quando a gente viaja, sempre gosta de parar lá Tem um café show de bola A gente toma um cafezinho lá E a próxima parada, então, pra conversar mais um pouquinho com vocês, é lá Moçada, seguinte, acabamos de chegar aqui Vamos tomar um café agora A gente já tá mais ou menos umas duas horas viajando Direto, assim, sem parar Só paramos aquela hora ali no poço pra abastecer o carro e pegar aquele energético E vamos tomar um café porque eu não aguento mais da fome Tá, ela veio dormindo, né, filha? Até agora, né? Bom, gurizada, vamos tomar um café ali E vocês vão acompanhando aí, beleza? Ainda tá chovendo aqui também Chovendo não, mas tá meio que um clima assim de chuva, sabe? Vamos ver se lá no Beto vai tá chovendo também Então, aí, gurizada, olha só o meu cafezinho O cafezinho delas aí A Thaila só no pão de queiro E aí, meu bem? Vamos comer agora? Vamos comer, tô tomando isso Vamos dar ele agora, moçada Moçada do céu, acabamos de sair de lá, cara Comi que chega, rapaziada E você, meu bem? Comi que chega também? Ai, comi que chega também Agora dá pra aguentar até meio-dia É Então é isso aí, gurizada Tomamos o nosso cafezão Já tava com bastante fome Agora acho que vamos enfrentar aí Mais umas duas horinhas de viagem Até no Beto Carreiro Já é nove horas E a gente vai curtir Eu tô bem ansioso pra chegar lá E na Faroípe, Big Tower Esses brinquedos aí tudo louco, rapaziada E a gente se vê lá de novo Tamo junto Gurizada, acabamos de chegar aqui no Beto Carreiro, cara Deixamos o carro ali no estacionamento Pensa na chuva que deu quando a gente chegou Olha só Tá tudo molhado Taira tá de capa de chuva Parece a Petra Pig Janaína também Eu também, gurizada Tomara que não chuva mais, cara Que dê pra gente aproveitar O diazão aí no Beto Carreiro Mas olha só que massa O famoso castelo do Beto Carreiro Não vai na água, filho É isso aí, gurizada Agora são... É dez horas agora, né? É, dez e pouquinho Vamos ali Vamos apresentar nossos ingressos agora Vamos entrar ali na catraca E vamos entrar pro parque E ver o que a gente consegue fazer, né? Como eu falei pra vocês Tomara que não chova mais Dê um solzinho Pra gente poder aproveitar o nosso dia no Beto Carreiro Rapaziada, vem em peso pra cá Todo mundo batendo a famosa fotinha Na frente do Beto Carreiro Gurizada aí se preparando pra entrar Pra se divertir Agora parou a chuva Acho que vai abrir um solzinho daqui a pouco E a gente tá aqui Acho que vou tirar essa capa de chuva Senão daqui a pouco eu vou infartar Aqui dentro tá muito quente, cara Olha o castelão aí, ó Gurizada Fazia um tempinho que eu já tinha vindo Mas até agora tá a mesma coisa Mas é, cara É show, é show Olha só isso Vocês que querem dar uma volta Assim, se divertir com a família Vem num parque de diversões Se programem Venham Então chame toda a família E venham curtir o Beto Carreiro Olha só, cara Olha o barulho do bicho, Gurizada Meu Deus do céu Já vai levantar a voa Que barulhão, hein Olha só, moçada É, molecada Acabamos de entrar aqui Já medimos a temperatura Batei uma nossa foto lá na frente também Vamos ver como é que funciona Agora eu nunca mais vim Então eu não sei direito Vamos falar com a moça Que ela vai dar as instruções aqui pra gente Basicamente é assim, Gurizada Da entrada do parque aqui dentro Cada pessoa fica aqui Essas aqui são as catracas E aqui tem o telão que vai passando aí Os brinquedos E as atrações que tem Enfim, tudo que tem aí no Beto Carreiro Olha só Lá tem as bilheterias Pra quem não comprou Lá tem os super carros Depois eu vou estar filmando Pra vocês lá também E cara Pancada de gente, tá Pancada mesmo Olha Acho que Deve ser por causa Que é mês das mães Então as mães não pagam Não As mães não pagam, né Então acho que por isso Que tem bastante gente Mas tô bem ansioso A Thayda também, né Filha Qual você quer ir primeiro? Qual você quer ir primeiro? Nem sabe, né Tem tanto, né Saímos dali de dentro Já, moçada Pegamos nossos ingressos ali E logo de cara A gente já se depara Com essa Com essa entrada aqui Show de bola Caramba, acho que isso é álcool, né A gente vai se molhar todos Olha só, gurizada Logo aí Quando a gente entra aqui Já tem essa parte aí Acho que é por causa do Covid E tal, né A galera botou isso aí Pra tentar higienizar aí O pessoal Alguma coisa assim Prevenindo Cara, olha só Muito massa Muito massa mesmo Olha só Beto Carreiro O cavalo dele Ali no famoso cavalo Ih, já tá saindo solzão Já Solzão tá torrando Acho que depois Eu vou ter que ir lá no carro Pegar uns shorts Vai lá tirar uma foto lá Beleza A gente se perde Aqui é tão grande, gurizada Que a gente se perde Então por isso que eu baixei O aplicativo do Beto Carreiro ali Pra gente ver onde a gente Onde a gente tá indo Sabe Então dá pra gente se basear Mais ou menos Onde é que estão os brinquedos Onde é que estão as coisas Pra gente não se perder Seguinte, gurizada A gente acabou de chegar Aqui no Beto Carreiro Cês acompanharam a nossa viagem Desde a nossa casa até aqui Eu queria fazer lá fora Esse vídeo Mas eu acabei esquecendo Choveu E como eu falei Eu acabei esquecendo Que eu iria fazer dois vídeos Então eu tô terminando Esse vídeo aqui Com vocês aqui dentro Do parque já mesmo Eu vou fazer dois vídeos Porque eu acho que vai ficar Muito longo, sabe? Então um da nossa viagem Vindo até o parque E um aqui no parque Beleza, gurizada? Então como eu falei Cês acompanharam a nossa viagem Foi bacana Se vocês gostaram do vídeo Já deixa o like de vocês Se inscreve no canal Também ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo meu Beleza? E rapaziada A continuação desse vídeo Aqui vai ser muito massa A gente já tá fazendo Algumas filmagens aqui A gente já foi Alguns brinquedos também E vai ser top demais Rapaziada Então vocês fiquem ligados Que esse vídeo Vai ser show de bola Já deixa o like de vocês Se inscreve no canal Me segue no Insta E tamo junto demais E espera que vai vir coisa boa Valeu, gurizada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho